Música Inacreditável, mano Inacreditável Amém. Amém. Não vou bater mais, hein? Vou andar em alta velocidade normal e pá, mas não vou bater mais. Isso aí é louco, mano. A galera tá acabando comigo, velho. Alô. Opa, meu príncipe. Buenas noites. Buenas noites. Tá bem? Tô ansioso? Tô bem, mano. Tô bem. Melhor impossível. Perfeito. Se liga, é a cor dos padrinhos. Que cor que é? Então, como é que vai ser? Você já escolheu seu terno? Já. E qual que é a cor do seu terno? É um azul meio dourado, prateado. É azul? É, meio azulado. Tá, eu vou botar eles então de... Que que você prefere? Terno cinza e... Eles de cinza, eles de cinza. De cinza não vai ficar mídia, eu acho. Fechou, fechou. Tá, tá daqui a pouco. Ai, galera. Tem um cara chegando aqui na casa agora que parece que ele vai casar, hein? Por que que o seu carro tá assim? Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, obrigado. E é humildade, é humildade e vai te tornar... É as vantagens do casamento, é as vantagens do casamento. Tomara que seu carro exploda também. Que isso, cara? Que isso, cara? Mano, então... Por que que eu vim pra cá, irmão? Eu preciso ir pro hospital, preciso fazer uma caralhada de coisa. Mano, você não era pra tá de terno já? Rapaziada, é o seguinte, mano. Vocês que são padrinhos aí, que querem ser padrinhos, vocês vão ter que ir de terno cinza, por favor. Sem nenhum tipo de armamento, tá? Vai ser uma benção. Ah, sério? Não, não. Sem armamento não, chefe. Tem que proteger a sua família, patrão. Que isso aí? Tá doido? Não, irmão. Como que você vai ficar armado lá dentro da igreja, velho? Não, mas... Não, a gente vai tacar guardado. Azul, quer dizer... Ah, não. Eu que sou azul, eu que sou azul. Mano, mas... Se entra um psicopata, a gente tem que te proteger, pô. Não, mas então é melhor vocês ficarem lá de fora da igreja, né, mano? O bagulho lá dentro da igreja é meio tenebras, né? Não, mas a gente deixa guardar dentro do... É, do carro. Ninguém vai ver, entendeu? Só se precisar mesmo aí, né, tá ligado? Ó. E ó, agora o patrocinio tem que andar mais armado ainda, porque... Na força tática da polícia não tem mais ninguém, viu? É. Encontramos o Galigo ali, chutado. É, veio pedir armamento lá pra gente. Nossa. Saiu todo mundo da polícia, uns 15 caba. Nossa, aí fodeu. Ou vai ficar bom agora ou vai ficar ruim, né? É, dá pra nós puxar uns três. Agora vai ganhar tudo, né? Por que vocês não estão arrumados ainda, véi? Aqui a gente segue o exemplo do patrão, né? Então eu já tô indo. Galera, não precisa de reunir aqui na casa mais não. A gente tem que se arrumar, viu? Tá, a gente quer padrinha vestida. Você só não falou a cor, né? Então, é... Padrinhos de cinza. Padrinhos de cinza. Tem alguma mulher? Tem alguma mulher? Será? Será? Não sei, véi. A Pablita que sabe. Ela que é cerimonialista. É qualquer termínio tipo, ela mandou... Não, só não vai avacalhado, né, mano? Vai bonito. Tô indo me arrumar. Nossa, mano. Mais um que bateu nesse carro aqui. Eu não bato em ninguém, os outros batem em mim, véi. Olha o que que passa no volante, que passa. Paz nas ruas. E o carro tá pulando, hein? Essa suspensão aqui, não sei se já provei ela, não. Alô? 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 Oi, meu bem. Opa! E aí, tá bem? Não tanto, mas enfim. Pelo amor de Deus do amor, né? Senhor de Deus, não casa, Levi. Como assim, cara? Como assim? Falta menos de minutos pra eu casar. Como que você... Tome aí, não casa! Como assim, cara? Mano, eu juro por Deus que se eu tivesse com um pingo de energia o suficiente e eu ia pro seu casamento, eu não te deixava casar. Como assim? Como assim? Como assim? Energia? Por quê? Terminou o seu relacionamento já? Não terminei o meu relacionamento. Meu relacionamento tá bom, mas o seu precisa terminar. Não, o meu tá tudo bem. Vou casar hoje, já tô feliz. Não, eu vou te matar. Quem vai me matar, cara? Você vai me matar por quê? Cara, você conhece sua menina? Lógico, eu tô casando com ela, velho. Qual é a que eu sou a favorita dela? Azul. Qual é o filme favorito dela? Qual que é o quê? O filme favorito dela. Crepúsculo 3. A Ordem de Edward. A Ordem de quem? Do Edward. Entendi. A série favorita? Série? É. The Walking Diaries. Entendi. E o personagem favorito dela? Naruto Oshimatsu. Entendi, entendi. Entendi. Ok, qual é a que é a sua favorita dela? Deixe-me ir. Um quilo. É Todd, é Todd, é Todd. Eu tô comentando tudo isso, porque isso nem é troço de personagem, é de uma pessoa. Ela é quidoprênica, por acaso. Como assim, cara? Como assim, cara? Não, palavra errada. Desculpa, viajei. Desculpa, viajei. Perdão, eu não. Cara, eu confio, eu conheço ela toda, pô. Ah, tá. O que mais? Qual é a mania mais esquisita que ela tem? Ela mata os outros. Isso é mania? É. Inclusive, eu te mandei um convite, tô esperando você lá, viu? Vai dar tudo certo. Mano, se eu for, você não vai casar? Bora, doutor, bora, doutor. Não, vou casar, vai dar tudo certo. Vou falar que eu tenho algo contra. Não, você não vai fazer isso não, você vai ficar de boa. E eu te espero lá, tô me arrumando pro terno, viu? Senão eu vou atrasar pro casamento. Tá bom, tá bom, vou lá. Descrito o casamento. Ô, doutor, você que vai casar? Ô, irmão, eu tenho como você levantar aí, velho, pra eu deitar aí ou não? Não, só porque você vai casar, eu deixo, pô. Valeu, chefe. Casamento é liberado, eu posso ir, eu posso ir? Não é não, irmão, não é não. Ah, então libera pra nós aí. Como assim? Libera pra nós aí, pô. Como assim libera pra nós? Você é médico? Presposição, né? Oi? Tu é médico? Que? Tu é médico? Tá muito baixo. Médico? Fazer o story, né? Tá malado, né, galera? Cê é louco. Ah, mano, tá até a sorte. Como eu deitar no chão aqui, cê me morra. Ô, doutor, ajuda nós aqui, doutor. Pelo amor de Deus, tô atrasado pra um evento aí, velho. Ê, cachorro. Ô, mano, cê tá sem camisa, velho. Cê não pode fazer isso, não, mano. Por favor, velho. Não, faz essa boa aí, mano. Eu tô atrasado, pô. Não, não pode, velho. Por favor, pô. Vai aí, velho. Pode, cara. Cê perdoa. Vai aí, pô. Cê perdoa. Por favor, meu irmão. Faz favor por ele. Ah, não pode. Ah, porra. Não, uma vez. Beleza, irmão. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Ô, doutor. Ô, doutor. Vamos logo, doutor. Olha o tanto de gente que nesse... Ai, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. No pix, no dinheiro ou no dólar? No dólar, no dólar. Oxi. Tem não, mano. No pix, né, pai? Quanto que deu aí, chefe? Vai pra você, mil. Brincadeira, velho. Eu paguei 650 aí pra fazer a boa. Mano, eu não tô melhorando, não, doutor. Eu não tô melhorando, irmão. Me ajuda, porra. Meu Deus. Olha o quanto esse aqui tá lotado. Bota o ódio, doutor. Foi o remédio aí. Calma aí, mano. Ele tá morrendo, doutor. Ainda tô aqui no... Cê é louco. Olha o mic da galera. Almei, jogador. Tá muito cheio isso aqui. Ô, doutor. Foi o remédio aí, lenda. Ajuda aqui, doutor. Eu tô morrendo. Ô, gente, eu sou salvo, cara. Vira dois, caralho. Vira o Ben 10. Faz a transformação muito cheio, cara. Foi o remédio aí, lenda. Por favor, me responda. Já paguei. Foi, foi, chefe. Obrigado. Tô, tamo junto, mano. Qualquer os nomes chama, viu? Doutor, tem uma emergência lá fora. O cara tá... Aqui, doutor. Primeiro aqui, doutor. Tô desde cedo aqui, doutor. Pelo amor de Deus, doutor. A maca do mundo, ele vai pra onde? Fala, fala. Tenho não, mano. Tenho não. Encontrou o quê? Valeu, doutor. Não estamos juntos, doutor. Obrigado, velho. De branca aqui não é doutor, não? Muito obrigado, cara. Tô aqui desde cedo, cara. Tô tentando superar o atendimento aqui. Ninguém fala nesse caralho. Todo mundo com a boca é consumirada. Aí vai ser no dinheiro, doutor. Tem que trabalhar, velho. É um susto, meu irmão. Esse aqui tá entupido de gente, velho. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. E aí, o vagabundo? Foi mal, foi mal, foi mal. Tá maluco, doutor. Quer uma briga aqui? Acabou a luz, acabou a luz. Quer uma briga? Só fora os médicos vão brigar. Bora. Vai cuidar de paciente e médico. Para de briga. Eu sou um homem violento, me perdoe. Manda a Loki aí. Aquele de a moça tem 40 minutos ali, ó. Nossa. Eu nasci pra ser no meu sonho. Eu realmente vou fudar. É uma porrada na nuca. Já tacou até morroia. Eu sou maluco, você é no que tem devia, tá bom? É, rapaziada, esse aqui é o melhor médico desses ritos aqui, mano. O cara é zika. Nenhum de vocês me entenderiam. Isso é louco, mano. Muita gente aqui. Esse potencial é o coach desse hospital, tá? Esse cara é bom. Muita gente aqui, cara. Esse médico aqui merece o prêmio de funcionário do mês. Meu Deus, como é que esses caras estão falando aqui do meu lado, meu irmão? Os caras acampou do meu lado pra ficar falando tantas coisas que eu não estou entendendo porra nenhuma. Sai da minha frente! Mexa daqui, doutor. Mexa daqui, doutor. Acalma esse senhor. Meu amigo, o lado de lá do hospital tá vazio, pô. Só aqui que tá cheio, velho. Ele tá preocupado com o dinheiro, ele tá preocupado em salvar o dinheiro. Ô cara, se você conseguir sair de cima de mim, eu agradeço, viu? O homem morreu. Obrigado. Socorro, socorro, socorro. Isso, ó, o cara vai... Um homem acabou de ter uma insolação dentro do meu hospital. Ajudem, senhores médicos. Me arreda aqui alguém. Valeu, Berriga. Obrigado pelo santo, viu, irmão? Tamo junto. Em breve a meta tá sendo batida aí. Parei. Parei. Já atrasou 12 minutos. Não, tava 10 e meio no março. Eu vou pular a ponte lá por causa do C, tá, doutor? Eu vou me suicidar. Não faz isso não, não faz isso não, mano. Eu já tô com depressão já esperando. Bora, doutor. Mano, calma aí, cara. Vai, vai, vai na maca ali. Diga, não, eu sou via. Essa negligência dos hospitais. Não, tem uma maca ali, ó. Olha lá, bora, bora, bora. Pô, afasta aí, mano. Na moral, faz a bola. Só escolhe a bola. Eu escolhi rapidaço. Eu paguei e ele pegou o tratamento e foi pra ele. Perto, do lado da rádio. Eu não peguei o tratamento, não. Certo? Prende ele. Prende ele. Quem é, filho? Aquele vermelho, ajuda aqui, ó. Quem, quem? Ó, o outro tirando foto aqui mesmo. Já entendeu aí, cara? Ó, vou fazer um vídeo aqui. Que a negligência... Opa. Pode entrar aí. Valeu, Lia. Obrigado pelo Subco Prime, viu? Tamo junto. Opa, chefia. Tô fazendo a limpeza aqui no carro? Obrigado, hein, chefe. Não precisa não. Ô, quer me dar um carro não? Meu estilo foi roubado. Quero não, quero não. Valeu, mano. Ô, irmão. Desce aí, pelo amor de Deus. Tô indo casar, velho. Ô, tu não arrependou. Não, não. Carro aqui, mano. Ô, irmão. Paga aqui. Opa, irmão. Opa, sabe sim. O teu. Onde você quer ficar, mano? Irmão, tá de sacanagem, né? Desce aí do carro, velho. Você é louco, mano? Passar o pente fino, velho. Eu vi que eu marquei uma beguezinha do ninja aqui, né? É, sim. É, sim. Mas essa roupa é só pra coisa, hein, parceirinho. É só pra padrinho, pô. É só pra padrinho, chupa pomba. Qual que é o... Acho que vai ter segurança lá na frente, mano. Se os caras for com roupa de padrinho, eles não entram. Ô, louco. Geral na picota, querido. Mano, que carro é aquele na porta? Você viu o caralho? Nossa, ela me deu pra chutar esse carro aí já. Loucou do nada a loja. Do nada. Qual que é a gravata aí, porra? Quem é que vai casar aqui de vocês aqui? Eu tô sabendo de um casamento aí. Ô, meu irmão. Você pode esperar só um minutinho? Ô, ninja. Qual que é a gravata aqui? Só um minutinho. Complicado aqui. Mano, qual que é o turn aí? Se você puder sair da frente aqui, eu agradeço. Mano, faz segurança na porta da loja aqui. Não deixe ninguém entrar mais, não, velho. Todo respeito. Qual que é o número desse? É, qual que é o turn aí? Rapaziada, xispando. Aí, ó, viu? A pipa, a pipa. A pipa, cara. 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 A gravata não tem o seu número não, mano. É uma, é uma do começo aí, sim. A pipa, cara. Alô? Opa. Lista dos convidados. Não tem. Preciso. Não tem, não tem, não tem. Não tenho nem ideia. Chama quantas pessoas? Chamei, tipo, deve ter chamado 10, 15, deve ir umas 250. Então, é porque você sabe que, você já viu o seu Metropique? Sim, sim, sim. Então, você é quase uma celebridade, mano. Então, acho que chegar lá vai ter que dar nome na lista e qualquer coisa se a gente vê que conhece, deixa liberar, se não, nem entra. O que você acha? Cara, então, a gente tava conversando de oi lá, pô. É da ideia de dar uma maçã do amor pra cada convidado. E aí eles devolvem pra lá, tá ligado? Pra mim. E aí conta como ingresso, tá ligado? É, mas precisa saber pra quem que tu vai lá, tá ligado? Então, mas eu não sei de qual. Não consigo, de jeito nenhum. Não tem um irmão, alguém de confiança, ninguém? Posso deixar alguém aqui pedir, mas, tipo assim, é porque é muita gente. Desorganizou, não é que desorganizou, mano. É muita coisa, pô. E apesar de ser muita coisa... Ô, madame, como é que faz pra eu passar por aí, véi? Oi, 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 oi. Tem porta, né? Boa, boa. Calma, filho. Boa, filho, qual que é o número do... Calma, filho. Azar. Quando é assim, deu azar. Já era. Vazou, foi tudo. Eu tô aqui, eu tô aqui. Puta merda, eu vi a noiva antes da hora do casamento. Já era, vai dar alguma merda. Mas o que que pode dar demais também, né? Calça 149. Ô, policença aí, pessoal. Ô, patrão, isso aí não é cinza? Olha aí. Calça 149? Isso aí é azulado, né? Você vai casar? Mano, eu sou teu padrinho. Você é cinza, você é cinza! Eu sou azul, cara. Ô, madrinho. É isso aí, de terno aí, ó. Qual é a calça? 149? É. Pra mim, isso aí é cinza, mano. Cinza não tinha um terno melhor pra você escolher, não, mano. E o sapato é qual, mano? O sapato nós não escolhemos ainda, né? Você vai pra casa do caralho, é isso? Pra mim, mano? Você vai pra casa do caralho. Que isso, rapaz? Calma. O Magneto, eu sou aí de smoking, tá ligado? Aquele sapatinho. Qual sapato? Só faz o número. Eu não sei escolher roupa, mano. Calma. Vai passando aí. Tá com o Air Force, mano. O Air Force aí, entendeu? Clean, mano. Não precisa ser sapato social exatamente. Confia na cal, viado. Isso aí é real. Confia na cal. Meu Deus! Olha que esse terno azul ficou parecendo um Boltz! Vai, vai, vai. Não, não quero mais esse terno, velho. Aí, ó, Magneto. A pessoa nesse aí, tá ligado? Volta. Isso? Volta, não. Volta. 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 Não. Aí, eu não tinha pensado nesse assim, tá ligado? Esse aqui, Índia. Tá melhor. Só que é de outra cor, mano. Mano, a gente tem preferência que os homens nem vai, pra falar de verdade, velho. A gente tem preferência que a galera fique longe desse casamento. Calma, calma. Que isso? Que isso? Tô muito nervoso, pessoal. Foi mal, velho. Desculpa aí, velho. Ô, amigo, é o que tá na minha frente aí, Índia. Perdão, perdão. Sorry. Ô, tamo junto, irmão. Você é o cara. Mas o terno que escolheu foi eles, Afrodite. Eles tão me ligando aqui. Vai tomando, já vai tomando. Isso aí, magrinha. Ó, as madrinhas tá de azul, nós não tá na cara. É, o único cinza que nós achou, é, Afrodite. Magro, isso aí. Davi, magro, pequeno. E aí, eles vão contar esse terno aí? Os convidados, mano. Você foi convidado? Com certeza. Qual é o nome do senhor? Deixa eu ver se tá na lista aqui, só um minuto. É padrinho? Já. Já tome esse ganho aqui. Qual que é o nome do senhor? Mano, vamos com ele também, pô. É isso mesmo. É ele mesmo que ela come com essa roupa, mano? Não. Falta de reunião, mano. É muito, cara. Caralho, eu tô lindo. Eu tô lindo. Eu tô lindo pra quem escolher o terno cinza. Poderia escolher pra cor. Mano, cada um com qualquer cor, mano. Eu vou já vou. Não avacalha, não avacalha. Não avacalha. Não, segue o padrão, magrinho. Mano, tem alguém na minha frente aí, tropa. Tem alguém na minha frente. E é o... Ô, foi mal, foi distente aí. Nossa, moleque, eu tô muito bonito. Mas eu vou rapar a minha cabeça pro casamento. Escolha aí, ô, Miro. Por que o Biel tá com o terno bonito? Porque o Biel, ele tá indo do jeito que ele quer, véi. Olha, Vi. Censa aqui, hein, pessoal. Vou rapar o cabelo que eu vou casar hoje. Não, calma aí, calma aí, amigão. Pera aí. Que roupa que eu tenho que tá vestindo também? Eu não sei, pô. Irmão, você tem que tá de cinza, cara. Você tá de preto. Cinza. Você tá errado, velho. Calma aí, pô. Eu vou colocar o cinza lá. Sabia, não. Ô, Levi, quase que eu matei a madrinha ali, a amiga da noiva. Não pode. Não é dia pra isso. Nem raspar o bigode, não? Não, também não. Olha ali. A mina chata, eu vou matar ela. A gente vai ver. Vai matar ninguém, mano. Hoje é dia de passe e amor, pelo amor de Deus. Qual a opinião feminina aqui? Esse cabelo ou esse aqui, ó? Até o final do casamento, ela morre. Rapaz, difícil escolher um cabelo aqui. Cara, eu acho que eu vou pentear meu cabelinho um pouco pro lado hoje, né? Dia de casamento tem que ser uma coisa mais formal. Tá mal analisado. Não, tá feio, pareceu não velho. Eu acho que você tá parecendo um velho mesmo, Suterna. É complicado. É porque o tanto de Levi que tem na cidade de hoje é brincadeira, véi. Não é, então. Na verdade, o que eu acho que eu vou fazer... Por que que você não casa careca? Então, pensei nisso. Porra, ia ficar maneirinho. Vai ter uma madrinha careca lá também. Tem uma madrinha careca lá. Pera aí, como que é? Tem uma madrinha careca. Sem bigode também. Não entendi, pessoal. Ótimo. Tô lindo. Não gostei de despedir nada. Vamos mudar. Sai! Mano, como que é um tênis social pra um casamento, hein, véi? O quê? Tênis social é meio difícil. 60 mil pessoas, rapaziada. Ô, ô, ô. Ô, Levi, falaram que é pra ir com esse terno aqui que eu tô já, pô. Irmão, não é pra ir com esse terno. Vocês nem vão entrar com esse terno, pra falar a verdade. Vocês tão querendo ficar no desfile de moda? Já falei que o bagulho é cinza. Vocês tão vestido de preto, mano. Qualquer coisa, vocês nem ficam lá no táxi. Que aí vocês não é padrinho. Vocês ficam como convidado. A Afrodite falou que mudou, pô. A Afrodite nem tá casando, cara. A Afrodite não tem nada. Dá pra dar uma licença rapidinho? A Afrodite mandou colocar essa daqui, pô. Irmão, você tem que escutar. Quem vai casar, velho? Eu tô te falando aqui agora, o negócio é cinza. Você não acha bonitinho um bagulho? Pode ser, pode ser. Esse aí, pode ser. Pode ser, pode ser. Esse aqui é bonitão. Amor, eu não tô cagando diamante, não. Mudança aí, galera. Os madrinhos ficam com essa cura aqui, ó. Olha a cura. O creme, o creme é horrível. Aí, ó. Vocês têm que se decidir também, mano. Mano, eu não creio aqui, mano. Vai me falar o cinza, preto, azul. Ah, mano, eu não consigo acessar a loja, mano. Mano, eu já tô irritado já, viado. Magrinho, vai lá fora e volta andando, Magrinho. Qual que é essa cor aí? Fala aí. Esse marrom, velho. Porra, aí vocês fodem. Meu Deus do céu, velho. O estilo que os caras lançam na loja. Pelo amor de Deus! Cotia, férias, férias, né? Caramba, ô, na moralzinha. Eu tô na estileira. Não, eu troquei a calça errada. Mano, com todo respeito, mano. O cara que fez essa loja, ele merece... Não, ele merece tomar... É amém, amém. O Gê ia falar também, amém. Amém, amém, amém. Obrigado, mano. Obrigado. Fala amém. Aí, consegui, mano. Vai. Só me dar, Rabiel. Não precisa falar mais nada. Tá, ó, seguinte. Jaqueta. Dos 509. A calça. A cor, a cor da jaqueta. 8, 8, 8. E grita também. Calma, pessoal. Calma, pessoal. Calça. Calma, pessoal. 183, 7. 183, 7. Isso. Sapato. O sapato vai botar uns jordas aí dos nossos. Ô, ô, mas calma aí. O velho tá indo igual eu. Meu irmão, meu irmão, é lógico que ele tá indo. É porque não é só um ser de padrinho, meu irmão. Tá achando que você é o Papa. Papa! Essa loja não... Vamos lá na loja de baixo, vem. Você aqui não ajuda não, pô. Vamos lá na loja de baixo, vamos lá na loja de baixo. Eu acho que eu não vou... Você parem de visão aí, pessoal. Escuta a música na cidade. Acho que eu não vou conseguir terminar de ver o casamento, pô. Acho que a Bia vem... Ô, Miro, tenta ver se você inteira mais 30 aí pra comprar o restante da sua calça. Se o meu filho nascer no seu casamento, eu vou ficar muito bolado. Tô bem vestida. Minha esposa tá com dor, cara. Levi, tô bem vestido. Sou teu padrinho. O que você acha? Tá lindo, tá lindo. Mano, eu vou te chamar. Nada a ver, mano. Esse tênis ficou nada a ver, mano. Mano, tem um estilo aqui legal pro casamento, velho. Nossa, arrebentou. Ô, mas calma aí, velho. Você vai igualzinho eu. É sacanagem, velho. É só você mudar. É só você mudar. Você que tem que mudar. Eu coloquei primeiro. Os incomodados. Não, mano. Agora eu não consigo. Acho que eu vou trocar o óculos, né? Ô, velho, toma cuidado. Esse casamento aí já veio. Magrinho, esse chapéuzinho aí não dá. Mano, é bagulho ir embora. Mano, é que coelho. Mano, é que coelho você me empurrou. Vou ver aqui coelho. Mano, mano. E eu? Pera aí. Vai todo mundo usar isso aí. Porra, não vai. Guarda. Nossa, tô na paleta, tô na paleta. Guarda, guarda já. Tô lindo, tô lindo. Tá bonito, hein, mano. Obrigado, obrigado, chefe. Obrigado. Ô, Magrinho. Ô, Magrinho, não é importante, não é importante ouvir o padre ver onde que é o lugar do casamento ou não? Você vai me levar aquela estufa de droga e me convencer que o povo trabalhou o dia inteiro fazendo a estufa de droga virar a igreja, irmão. Não, mano. A gente já tem um local novo, mano. Vamos lá pra você mostrar, por favor. Calma aí que eu já vejo isso aí um minutinho, que eu tô tendo que resolver muita coisa, pera aí. Ó, o tênis de touca, mano. Pelo amor de Deus, você sabe que você tá indo pra um casamento, mano? É, então, tipo assim, eu, de dread, fico como? Com dread solto, fico meio feio, entendeu? Aí a touca dá uma prendidinha aqui, aí fica clean, entendeu? O carro tá lá embaixo ainda ou não? É, pra tá lá embaixo. É mesmo, eu também vou buscar lá. Opa. Sensei aí, madame. Hum, toda. Opa, galera. É, corre. Tá descendo. A gente tá com pressa, a gente tá com pressa. A gente tá com pressa. Cuidado aí, moça, pra não cair. O carro não tá aqui, mano. Roubaram o meu. Mano, o meu tá... Tá fácil pra ninguém, então. Nossa, roubaram o meu também, véi. Tá aqui, o meu tá aqui, o meu tá aqui. Entra aí, mano. Vamos lá na praia, lá, que eu vou te mostrar o meu lugar. O que eu mais quero é te amar na... Ô, fica com Deus aí, hein. O que eu mais quero é te... Que isso? Te amar na praia. Ah, na sua cara. Cadê o meu carro? Cadê o seu carro, mano? Não, o cara passou pra lá. Mano, não bate no meu carro, não, mano. Cultura P1. Cultura P1! Hoje é meu dia do casamento, pô! Caralho! Vamos lá, mano. Você pode falar onde que é? Na praia, mano. Só tem uma praia na cidade, mano. É, só tem uma praia na cidade. Deixa eu te falar aqui, Magrício. Você consegue ver o GPS? Tudo que seca a cidade aí é praia, mano. Você pode falar qualquer praia aí que é praia, mano. Tá marcado, mano. Mano, hoje não tá? Hoje eu... Meu Deus, mano. Alô? Tô indo pra praia, mano. Onde, mano? Pra trazer o padre aqui. Traz o padre na praia aqui, mano. No casamento, mano. Deixa eu... Nossa, o doze nem atende o telefone. Deve estar desmaiado. E aí, o que você achou do seu carro, mano? Mano, top demais, velho. Tô mais feliz que com o casamento, mas deixa isso baixo. Olha, reto aí, ó. Pô, top demais aqui, velho. Top demais. Não, cara, lá, cara. Tem como você ir reto lá, mano? Ó. Olha! Nossa! Desce, desce por hora. Todas essas caminhonetes aí são seguranças, tá? Só pra avisar. Tá. Então, tranquilo. Fico menos preocupado. Sim. Mano, olha que foda, velho. Que isso, hein, mano? Toda uma estrutura, toda aquela parada, porra. Ao ar livre, né? Um casamento de respeito, né, mano? De respeito, mano. E aí, se tu puder olhar, a festa vai ser lá na água, lá, ó. Cadê? Ih, olha lá, aqui, ó. Subindo as pedras ali, ó. Mas aí, a festa é surpresa, né? Na hora que o senhor for lá, entendeu? Oi, vida. Eu tô aqui com um noivo aqui na praia, mostrando onde é que vai ser o negócio, que eu vou apresentar o padre pra ele. Uia, mano! Bate o busco, já. Sim, sim. Na verdade, você tem que vir com as madrinhas, né, mano? Eu tô com os padrinhos, você vem com as madrinhas. Mano, já tem que trazer os convidados mesmo, né? Galera, já tamo aqui no casamento, hein, mano? Já vamos poder agilizando aí todo mundo? É aqui na praia, na academia. É, na academia, atrás da praia. Na academia, atrás da praia. Então, manda lá. Você consegue fazer o comunicado aí, pra eu não ter que sair chamando todo mundo? Ou será que eu faço um story? Vou fazer um story. Faz um story. Não, não, não. Você vai fazer um story pra quê, mano? Pra todo teu seguidor vir aqui, cara? Não, pra avisar que eles não tem que vir. Rapaziada, pera aí. Fala, rapaziada. Primeiramente, boa noite. Queria agradecer. Batemos as metas de 1.500 seguimores aqui no Metropeak, tá bom? Agradeço a todas as mensagens que vocês me mandam. Só pra passando pra avisar aqui que eu não vou responder. E dizendo também que, mano, hoje é um dia muito especial pra mim. É um dia do meu casamento. E vocês que fizeram parte de tudo isso, peço pra que vocês fiquem de fora, por favor, e não vem nem fudendo. É um dia especial pra mim, então não estraguem, beleza? Se você não for convidado... Ô, meu amigo, eu tô gravando um story aqui, velho. O funcionário, cara. E o Padre tá aí, mano? E o Padre tá aqui. Aqui é a roupa dele.